Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apressar o mergulho nas Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar sobre por que creio no arrebatamento. Amados em Cristo Jesus, em todas as partes do mundo o povo de Deus atualmente está vivendo em estado de alerta. Nós sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus e o ponto inicial desse grande evento será o arrebatamento. Acreditamos piamente que Jesus Cristo retornará a esta terra, que os mortos em Cristo vão restar primeiro e em seguida os crentes que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E assim, toda a igreja santa e fiel estará para sempre com o Senhor. Isto faz lembrar o último versículo do Salmo 23, por exemplo. Eu acredito também que o arrebatamento será o próximo grande evento no calendário revelado nas Escrituras e que nós não precisamos de uma nova profecia ou uma nova revelação para que ele ocorra. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que Deus já deu duas extraordinárias demonstrações de que é possível o arrebatamento de pessoas. E está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, que Enoque foi arrebatado. O Senhor para si o tomou e não foi visto mais aqui na terra. Também está escrito no livro dos reis, que o profeta Elias foi arrebatado. Além disso, está escrito em 1 Aos 10, capítulo 4, versículo 17, que a igreja será arrebatada. As palavras textuais, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Além dos dois casos que eu mencionei há pouco, existem outros casos de arrebatamento na Bíblia, mas que provavelmente não prefiguram, como eles, o arrebatamento coletivo da igreja. Por exemplo, o arrebatamento de Filipe, Atos 8 e 39, e também o arrebatamento de Paulo, segundo aos Coríntios 12, versos 2 a 4. Os dois tipos de arrebatamento são distintos em si e entre si. Eu tenho a firme convicção de que, no dia da vinda do Senhor, todos os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão. E mais, creio também que depois os crentes que estiverem vivos serão arrebatados. O apóstolo Paulo disse que estas palavras foram escritas para consolar a igreja. Primeiro, a Sessão de Censos, capítulo 4, versículo 18. Se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação, ela não teria recebido palavras de tão grande consolo como as que Paulo deu, anunciando o arrebatamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo de número 20, nós lemos assim, Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Você tem melhores explicações para este versículo do que a menção ao arrebatamento? É natural entender que a ira mencionada nesta profecia escatológica significa precisamente isto, a grande tribulação. Também é natural compreender que a expressão entra nos teus quartos se refere à saída da igreja da terra, através do arrebatamento, em direção às moradas, anunciadas por Jesus, em João capítulo 14. Quando a expressão fecha as tuas portas sobre ti, obviamente significa que o mundo nunca mais manterá contato com a igreja do Senhor Jesus. Jesus mencionou em Mateus capítulo 25 alguns fatos extraordinários que acontecerão por ocasião de sua vinda. Vou mencionar o versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Verso 35. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Verso 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. A que se refere esta tríplice profecia ministrada pessoalmente por Jesus? É interessante notar que as três mensagens que eu acabo de mencionar, elas envolvem três tipos distintos de fuso horário. Assim, é muito fácil entender que o arrebatamento será simultâneo para todo o mundo ou em todo o mundo. Apocalipse, no capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito que João é apanhado e é transportado da terra para o céu. E aquele é um fato de arrebatamento. Claro que isto prefigura o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus não deixou esperança maior para a sua igreja do que a de que o noivo retornará para buscar e receber a sua noiva antes da tribulação. Os crentes da igreja primitiva já criam e esperavam com segurança o retorno de Jesus como sendo o arrebatamento. Com gloriosa é a esperança da igreja, no arrebatamento seremos transformados para subirmos com Jesus e assim estaremos para sempre com Ele. Aliás, existem palavras muito especiais na Bíblia sobre a esperança do arrebatamento. Os escritores bíblicos se referem ao arrebatamento como sendo uma quádrupla esperança. Número 1, é uma esperança purificadora. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Número 2, é uma esperança bem-aventurada. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Número 3, é uma esperança consoladora. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. E número 4, é uma esperança firme, segura. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Deus nos ajude para que estejamos preparados para o dia e a hora do arrebatamento. Eu creio no arrebatamento também por um motivo lógico. Embaixadores são retirados de um país quando ele está ameaçado de colapso. E nós somos embaixadores de Cristo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Você, meu nobre irmão, prezada irmã em Cristo, você já se deu conta de que parte da promessa de Jesus em João 11, 25, tem tudo a ver com o arrebatamento? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto e viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Gostaria de lembrar o que o mestre disse textualmente, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Isto só pode ser aplicado aos crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Amados, eu também creio no arrebatamento da igreja porque é plano de Deus encerrar a dispensação da graça com uma operação sobrenatural que surpreenda todo o universo. Nós devemos estar alerta porque a trombeta brevemente soará. Para entendermos melhor o significado do toque da trombeta na Bíblia, eu sugiro a leitura dos seguintes textos. Números 23 e 21. Êxodo 19 e 16. Êxodo 20 e 18. E também nós vamos para Apocalipse 1 e 10. Záqueres 9 e 14. Números 10 e 10. 1 Coríntios 15 e 52. E aí nós vamos ter uma visão do toque da trombeta e da voz de Arcajo. Eu mencionei há pouco que um evento intimamente relacionado com a vinda de Cristo e o arrebatamento dos salvos será a transformação dos crentes que estiverem vivos naquela ocasião. Volto ao tema para dizer que não pode ser esquecido que o primeiro milagre de Cristo na Terra foi um milagre de transformação. Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. De igual maneira, o último milagre será de transformação, transformação pessoal, quando os corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Nunca é demais lembrar que o arrebatamento será secreto, no sentido de que, em um primeiro momento, ninguém vai saber que ele ocorreu. Aqueles que foram deixados para trás na Terra só irão perceber que isso aconteceu quando se tornaram conscientes de que muitas pessoas desapareceram de repente, sem qualquer explicação razoável. Através do arrebatamento, a igreja de Cristo será conduzida ao reino sobrenatural e passará a viverem o estado de glória. Leia isto em 1 Coríntios 15, verso 53. O arrebatamento da igreja dará lugar a uma situação de gigantesca confusão no mundo, seguida do aparecimento do anticristo e da grande tribulação. Posto que se aproxima velozmente o dia do arrebatamento, façamos o que foi recomendado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Olhai, vigiai e orai. Eu termino esta reflexão recordando o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis a que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrirem e fecharem de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Deus seja a glória para sempre e eternamente. Obrigado por estar acompanhando este canal, obrigado por estar inscrito nele, e muito obrigado, mas também, por estar compartilhando com outros irmãos, com outras pessoas que precisam estar sempre sendo abastecidas com mensagens essencialmente bíblicas, particularmente sobre escatologia. Aproveito a oportunidade para dizer-lhes que estou esperando a decisão de cada um, no sentido de inscrever-se na Biblioteca Digital Pastor Gézel Gomes, através do seguinte... Ouça-lhe... pbsgeseogomes.com Nada mais. Acesse este link, pbsgeseogomes.com e veja a possibilidade e a importância de assinar a Biblioteca Digital. Amados e amadas em Cristo, Deus seja com cada um. Deus seja com cada irmão, com cada irmã, com cada família, com cada ministério e com cada igreja. Agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.